Sidney, e essa legislação atualmente, a Iene 1986, como é que você a considera? Rigorosa, justa, flexível, faz sentido a reclamação que o mercado tem em relação a essa Iene? Ela é extremamente rigorosa, eu diria que todos os empresários que eu atendo, todas as empresas, e nós trabalhamos com problema de canal cinza, Carlos, eu diria para você diariamente, diariamente tem gente nesse escritório com problema de canal cinza em qualquer lugar do país, porque é extremamente rigoroso, eles criam uma quantidade de informação e uma quantidade de cruzamento de dados, que é impressionante, por isso que a empresa acaba indo para o canal cinza. Ela é rigorosa sim, porque ela nasceu dentro de um ponto de vista, e aqui com todo respeito aos nossos ouvintes, mas a Receita Federal, primeiro, ela é paga para duvidar, sempre. O auditor fiscal nunca é amigo de ninguém, ele é pago pelo Estado para duvidar, e com todo respeito, ele está certo, ele está cumprindo a função dele, que é essa, ele foi lá e fala assim, bom, eu trabalho para o fisco, eu acho que você está me roubando. Por outro lado, por ele sempre duvidar, é normal aquele sentimento que todo empresário tem, de falar assim, pô, eu acho que a Receita Federal acha que eu sou um bandido. Eu não diria que é um bandido, eu diria que a Receita Federal sempre tem um pé atrás, achando que, de alguma forma, o empresário está passando ele para trás. Então, é uma pena que isso aconteça. E a legislação, ela veio se fortalecendo, por quê? Porque, como eu falei, desde 2001, vai se aprendendo com as fraudes aduaneiras. Eu vejo aqui no escritório alguns casos que eu mesmo paro, fico olhando para a cara do cliente e falo, como é que você inventou um negócio desse? De tantas fraudes que acabam fazendo, que eu fico chocado de falar, é impressionante isso. Então, veja, a experiência que a fiscalização acaba tendo em tantas fiscalizações pelo Canal Cinza desde 2001. Isso tudo vai aprimorando não só a percepção de fraude dos auditores fiscais, que estudam, se preparam, se atualizam, como força uma atualização da legislação. Quando força uma atualização da legislação, então ela vai ficando mais segurosa e vai permitindo o maior ingresso de pessoas e o maior problema a serem resolvidos. Eu vou dar um caso básico que existe nos dias de hoje. A fiscalização aduaneira pode arbitrar o valor, para a gente poder tirar essa mercaderia. Muitas das vezes, ela vai arbitrar esse valor com valores irreais. Antigamente, a fiscalização não tinha um conceito jurídico para permitir uma revaloração aduaneira no procedimento de fiscalização. Então, a turma, muitas das vezes, importava a mercadoria subfaturada, depositava e liberava essa mercadoria. A Receita falou, opa, tem coisa errada aqui. Porque neguinho está agindo com fraude, subfaturando, deposita, libera a mercadoria pelo valor de mercado. Ou seja, ele ganhou aquele range entre o sub e o valor que ele colocou. Então, para ele, era preferível. A Receita Federal, aprendendo com isto, aprendendo com as fraudes aduaneiras, modernizou a legislação e hoje ficou mais difícil esse tipo de procedimento. Então, isso é para a gente poder entender como que a fiscalização aduaneira vai agindo e como ela vai se aperfeiçoando com o tempo. Por isso que a legislação hoje é muito mais rigorosa. E aí 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 E aí